A Casa de Cultura Caipira Zé Mira É isso aí Silas, obrigado Beleza, obrigado Silas E a conta que sua presença será assim Que você sair do Rádio da Cultural FM Amanhã tem Alito Ribeiro também Tem Silas Ribeiro E pra completar Minha agora, Francisco Maria Luiz Ribeiro Ribeiro também Abraço Silas, muito obrigado Aquele abraço gente, até amanhã, tchau gente Simãozinho Da Super Rádio Brasileira De segunda a sexta, das 5h às 7h da manhã Roteira Santaneja Bom, vamos de moda na conversa Eu quero muita música E agora, a nova promoção Júnior Violeiro E Daniel Martins Cadê os aplausos? Chegou o Violeiro Mirim aqui rapaz Olha só o tamanho do Violeiro Esse daqui não tava marcado aqui não É o Martinho Violeiro esse? Olha o Júnior Violeiro Durante, acho que foi o que? Uns 2, uns 3 anos? Uma parceria? Com o Zé Henrique Boa noite Boa noite para o outro povo presente Boa noite pessoal Aí ficou bom Na verdade, esses dois foram 3 anos e meio 3 anos e meio, né? 3 anos e meio Ganharam vários festivais Participando de vários festivais A formação de Júnior Violeiro e o Zé Henrique, né? Isso, é isso E agora, começando uma nova etapa na vida Isso, tô fazendo um trabalho novo, né? Certo Como dizia, uma vez com um amiguinho novo Com um companheiro novo É, e esse vem da onde? Daqui do Vale, tudo bem patrão? Tudo bem Jainha? São São Bernardo Opa, eu com a Valerinha aqui São Bernardo do campo? Isso, bem sim Beleza, hein? Ah, não grande é você lá E seja bem-vindo à Casa de Cultura Espero que você goste E volte mais vezes também Certo? Certo? E sucesso pra vocês Alô, som, som Alô Alô, 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 alô Alô, som Um pouquinho mais aqui nessa caixa Alô, som, som, alô, som Ótimo, isso Tira um pouco do médio e do agudo desse microfone, por favor Som dois, ei Som teste Som dois, som Teste Som dois, ei Ficou até bonito, só Alô, som, som Alô, som Bom, então vamos começar como sempre Pra não mudar muito Vamos fazer um pagodão Pra entrar já com força Tô saindo, tô entrando Isso, vamos que vamos Várias palmas Eu chego sem avisar Não gosto de dizer quando Se tem homem, tô saindo Se tem mulher, tô entrando Tô saindo, tô entrando Do modo que me convém Entro quando a lua Sai, 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 sai o quando o dia vem Desci nos braços da lua Cheguei na terra cantando Sou de paz, sou de paz, não sou de briga Nasci pra viver, nasci pra viver amando Aonde tem muita gente De longe, fico escutando Tem fuxico, tô saindo Tem carinho, tô entrando Tô saindo, tô entrando Do modo que me convém Do modo que me convém Entro quando a lua sai Sai, sai o quando o dia vem Eu gosto de estar sozinho Quando estou namorando Eu não quero ver ninguém Por perto me atrapalhando Menina, pra me ganhar Tem que fazer com o meu mando Tá com outro, tô saindo Tá sozinha, tô entrando Tô saindo, tô entrando Do modo que me convém Entro quando a lua sai Sai, sai o quando o dia vem Opa, quem é o senhor? Vá que parma O senhor, o goleiro e Daniel Martins Lá do Rio de ABC Direto pra casa de cultura Caipira Semira Já E o senhor, o senhor é a vireira Contando também, claro Que presente Tchau, tchau Tchau, tchau